O que aconteceu, o nosso amor morreu, pensaram que ia parar e voltar, eu sei. Fiz parte de uma história, a ver toda a memória, ao mesmo que isso possa mudar. Quando dois seres como nós, não passam por momentos assim. Vai por mim, vai passar, é só o temporal, pois nada nessa vida é maior do que um amor e uma grande paixão. Coração, traz ela de volta pra mim. E deixa que tudo vai se acertar, pois ninguém pode enganar o coração que um dia jurou te amar. Salamá, esteja aonde você estiver, você será minha mulher, meu bem, te amo tanto.